Tudo bem na América do Sul Tão azul e lasque e furta cor Caminhar na rua sem destino Ao viajar num disco voador Plano de luz, brilho do sol Imagem de cartão postal da cidade nua Num cristal que vejo seu batom Que frisson dispara o meu prazer Revela o filme da ilusão Cena final em flechas, tom, surtom Plano de luz, brilho do sol Imagem de cartão postal da cidade nua Tudo bem na América do Sul Tão azul na América do Sul Viajar na rua sem destino Ou caminhar num disco voador Brilho de luz, plano do sol Imagem de cidade nua No cartão postal No cristal eu vejo meu prazer E tudo seu batom dispara o meu frisson Revela em flechas, dança o tom Cena final em flechas, dança o tom Cena final do filme da ilusão Brilho de luz, plano do sol Imagem de cidade nua No cartão postal Música 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 Amém. Um trem pra voer Pra voer nos ais, tanta coisa passa Pela minha cabeça e pelo vidro do trem Pra voer nos ais, tanta coisa passa Pela minha cabeça e pelo vidro do trem Pra voer nos ais, tanta coisa passa Pela minha cabeça e pelo vidro do trem Hoje começam novos sonhos Termino antigas mentiras Sou escravo do que eu não vejo Do que eu quero ser Eu tenho medo Do que eu não vejo Da minha confusão Eu nunca amei Nem em tudo eu li Nem em tudo provei Eu nunca amei Nem em tudo eu li Nem em tudo provei Posso não saber o que quero Mas sei o que eu não quero Posso não saber o que quero Mas sei o que eu não quero Eu me tinto no trem Pra voer nos ais Eu nunca amei Eu nunca amei Posso não saber o que quero Posso não saber o que quero O que eu não quero Quero mentindo no trem pra Buenos Aires Tanta coisa passa pela minha cabeça E pelo vidro do trem que vai pra Buenos Aires Tanta coisa passa pela minha cabeça E pelo vidro do trem que vai pra Buenos Aires Tanta coisa passa pela minha cabeça E pelo vidro do trem que vai Tanta coisa passa pela minha cabeça Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você E em tudo que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci pra saber E fui andando sem pensar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Um belo dia vou lhe telefonar Um belo dia vou lhe telefonar Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu Existe um porquê Eu sinto o prazer 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 Obrigado. Corpo, pelo ouro brilhar, costa branca de areia marfim. Gosto, pelo corpo deixar, a neblina como porta do fim. Já mudou um velho horizonte, onde o sonho não ficou pra morar. Despertar, filha bela de sol, novo brilho no ar. De repente, jeito novo pra olhar. Rosto, pelo olho traçar, uma ruga cada noite sem cor. Forçar, pelo susto passar, refazendo cada tom, cada cor. Já mudou um velho horizonte, onde o sonho não ficou pra morar. Despertar, filha bela de sol, novo brilho no ar. De repente, jeito novo pra olhar. Despertar, filha bela de sol, novo brilho no ar. Corpo, pelo ouro brilhar, costa branca de areia marfim. Gosto, pelo corpo deixar, a neblina como porta do fim. Já mudou um velho horizonte, onde o sonho não ficou pra morar. Despertar, filha bela de sol, novo brilho no ar. De repente, jeito novo pra olhar. Despertar, filha bela de sol, novo brilho no ar. Rosto, pelo olho traçar, uma ruga cada noite sem cor. Forçar, pelo susto passar, refazendo cada tom, cada cor. Já mudou um velho horizonte, onde o sonho não ficou pra morar. Despertar, filha bela de sol, novo brilho no ar. Despertar, filha bela de sol, novo brilho no ar. De repente, jeito novo pra olhar. Mais um derret muster for transporte, original ar. DALEMINE E permanece esse o caminho pra olhar. Novo 대해andra... Eu sei lá, mas algo que Durchação, lacks ama. Deus mostrava algo que te eu acho que polvo expressar as caras parentas. Amém. Amém. O amor, ai, ai, amor, bobagem que a gente não explica, ai, 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 prova um bocadinho, oi, fica envenenado, oi, e pro resto da vida é um pau de sofrer, oi, 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 o Pela do sapateiro, eu encontrei um dia A morena mais frajola da Bahia Pedi um beijo, não deu Um abraço, sorriu Pedi a mão, não quis dar Fugir Bahia Terra da felicidade Morena Eu ando louco de saudade Meu senhor do bom fim Arranja outra morena Igualzinha pra mim Caia que não me sai do pensamento Mãe 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 Amém Cantar é mover o dom Do fundo de uma paixão Seduzir As pedras, catedrais, coração Amar é perder o tom Nas formas da ilusão Revelar todo o sentido Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Vem que eu bebo desse mar E cheire o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Vem que eu bebo desse mar E cheire o que eu tenho de fundo Cantar é mover o dom Do fundo de uma paixão Seduzir As pedras, catedrais, coração Amar é perder o tom Nas formas da ilusão Revelar Revelar todo o sentido Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Vem que eu bebo desse mar Vem que eu bebo desse mar E cheire o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Vem que eu bebo desse mar E cheire o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Vem que eu bebo desse mar E cheire o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Vem que eu bebo desse mar E cheire o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Vem que eu bebo desse mar E cheire o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Vem que eu bebo desse mar E cheire o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar pra ver o mundo Nem que eu bebesse o mar e gire o que eu tenho de mundo Vou andar, vou voar Mamãe, eu vou cruzar fronteiras Novas aventuras, jazz e liberdade Eu vou com coração e festa Alguma coisa resta da minha mocidade E volta aos tempos de carona Meto o pé na estrada ouvindo Rolling Stones Lá dentro da velha mochila Meu sonho cochila a eterna calça jeans De quem viveu a vida a mil No 22 de abril rasgou o calendário E percorreu toda a América Ao entrar na história como legendário Mamãe, diga pro papai que não se preocupe Eu já sou maior Pois quando eu cheguei ao mundo Esse novo mundo era bem pior Lhe mandarei cartão postal Mostrando o visual de copo das Bahamas Se acaso importar a grana Nos fins de semana Baixar o astral Saio vendendo natural Vira o camelô E naquela de horror Eu como até o pão de açúcar Beba, aguardo o mar Mato a fome e a sede Eu tô levando a sua rede Pra balançar meu corpo Nas tardes de sol As coisas que aprendi na escola Não servem pra nada Oh, América Oh Pois vivo um dia em cada dia E levo a minha vida Ao som de um rock'n'roll Oh, yeah, 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 yeah E lá se vai Elizabeth Pelos caminhos E lá se vai Elizabeth Pelos caminhos Santa Paz Na América do Sol Belo ator Sem guerra E sem amor Blanca Fez Tranquilo Até o ninho A semear Um gesto De amor Cartão Posta O tempo nas próximas estações permanecerá sombrio, confirmando boletins anteriores. Grandes multidões seguirão a êxito e raras criaturas enxergarão algum horizonte. Informou o seu fabricante de sonhos, sempre com um sorriso estampado na prateleira mais próxima. A CIDADE NO BRASIL Amanhece sem luz a cidade sangrenta Esquinas sombrias da segunda cinzenta As primeiras pessoas parecem visões Que o frio contorna, demolindo ilusões Do milésimo piso das novas construções E no papo de flash fly E no brilho de metal Rumo de casa reteito Azar da imaginação em branco e preto E no papo de flash fly E no brilho de metal Rumo de casa reteito Azar da imaginação em branco e preto O vento que cruza Corro a papo só Carrega a neblina no estranho lençol O sinal se demora em vermelho canal Avião sobrevoa o império do mal O palcapito seco O barboso fatal E no papo de flash fly E no brilho de metal Rumo de casa reteito Azar da imaginação em branco e preto E no papo de flash fly E no papo de flash fly Do велos fil-han Uro No tapo de flash fly Hipóteses, mãos, trabalho, suor, piso, fogo, calor O sol nasceu a todos aqueles que estão acima Ferro, fogo, máquinas, rugas, mechas, brechas Olhos azuis, uso a casta morena Corredor de passagem, a luz do neon Prazeres finos, beijos molhados e moechandons Limuzines e vitrines, barracos, porões e robôs Pergunto ao pequeno príncipe do admirável mundo novo Se metrópolis não é isto aqui Se metrópolis não é isto aqui Se metrópolis não é isto aqui Lá embaixo não há sol Arrolo compressor pisando sonhos Lá em cima Tudo azul Pra trupe dos risonhos Praça, ônibus, taxis, canais, imundos Fumaça, gritos, bandidos e buscas Tiros, sirenes e buscas Da polícia que assusta A milícia cristã Padres e freiras, carolas e piscos Não sabem onde esconderam o Cristo Nos povos repletos, essa juventude Que se limita a crer no amor, no suor, na saúde Limuzines e vitrines, barracos, porões e robôs Pergunto ao pequeno príncipe do admirável mundo novo Se metrópolis não é isto aqui 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 Avelona mania da magia Cidade pirata Pirata morada de loucos com bichas Vieides, viagues, atacando as bichas Aldeia festiva de loucas e leites Enquanto lá fora nascem mais babies Da geração Pepsi, Coca-Cola, cola De corpos em transas sutis No ritmo pleno Que acende os porões Desse nosso progresso Excesso, pregresso, insucesso E confesso De quem não saiu do lugar Capataz bate-pumbo Regendo com peso de chumbo Os galos ardentes da ebulição A sangue moreno E jambos azuis Limousines e vitrines Farrapos, porões e robôs Perguntam ao pequeno príncipe Do admirável mundo novo Se metrópolis não é isto aqui 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 Na madrugada rodoviária são larvas gigantes Múmias improvisadas cochilam a noite Sincapuzados, irritantes Em mãos feitos pra não se dormir Osão moldar-se as quindas de concreto Cartejando a procura de um sono improvável Revelando-se malabaristicamente contra sua condição De eternos torturados Dormentes ablitos Nem mortos, nem vivos Que se aferram à cidade abortiva Madrugada e paciente O tal do desvalido Em bancos feitos pra não se dormir Osão moldar-se as quindas de concreto Cartejando a procura de um sono improvável Revelando-se malabaristicamente contra sua condição De eternos torturados Dormentes ablitos Nem mortos, nem vivos Que se aferram à cidade abortiva Madrugada e paciente O tal do desvalido Dormentes ablitos Dormentes ablitos Em bancos feitos pra não se dormir Osão moldar-se as quindas de concreto Cartejando a procura de um sono improvável Em bancos feitos pra não se dormir Osão moldar-se as quindas de concreto Cartejando a procura de um sono improvável Abre-se as quindas de concreto Cartejando a procura de um sono improvável Cartejando a procura de um sono improvável Cartejando a procura de um sono improvável Ninguém roda Ninguém se vê Procissão afônica A se esconder Ninguém esboça um plano de viver Ninguém esboça Vem um calor que depois sufoca Vem um calor que depois sufoca Vem um calor que depois sufoca Lógica Sua carne frutifica Sua mancha multiplica Seu pecado glorifica E tudo vira marasmo Vestindo sofrer E tudo vira marasmo Vem um calor que depois sufoca 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 O olho sofre de trevas Cansado de ver Vem um calor que depois sufoca Vem um calor que depois sufoca Vem um calor que depois sufoca Lógica Vem um calor que depois sufoca Vem um calor que depois sufoca Vem um calor que depois sufoca Lógica Legenda Adriana Zanotto A Rádio Alameda informa, acaba de ser decretado o Estado de Fraternidade Pública na América Latina, no Golfo Pérsico, no Oriente Médio, na África Negra e nos guetos de Soweto. Nossos correspondentes internacionais dão conta de uma gigantesca convulsão que ameaça invadir as fronteiras mais próximas, com uma festa popular sem precedentes. A qualquer momento estaremos de volta com mais detalhes. Legenda Adriana Zanotto